Depois de passar cerca de 30 dias na onda roxa do Minas Consciente, a macro região de saúde Triângulo do Norte, primeira a ser inserida na fase mais restritiva do plano, apresentou melhor em todos os indicadores relacionados à covid-19, sendo eles taxa de isolamento, notificação, incidência, pedidos de internação, taxa de ocupação e óbitos e a partir de segunda-feira estará na onda vermelha. A macro região de Patos de Minas também regrediu para a onda vermelha do plano. As demais regiões não apresentaram uma queda sustentada na taxa de óbitos e de ocupação em leitos de UTI, por isso continuarão na onda roxa do plano até dia 11 de abril. A decisão foi tomada quarta-feira pelo Comitê Extraordinário Covid-19. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado de Saúde, Fábio Baqueretti. Recebemos, então, um grande impacto nos indicadores que nos fez trazer para o Comitê Executivo o avanço nessa região, a região noroeste no Minas Consciente. Então, a partir de segunda-feira, essa região irá progredir para a onda vermelha, assim também como a micro região de Patos de Minas e o restante do Estado, ainda com os indicadores que não nos permitem essa progressão que entraram na onda roxa a posteriori. A região do Triângulo Norte demonstrou durante este tempo na onda roxa queda consistente na incidência, demonstrando que haverá queda nos números de internações e a ocupação hospitalar reduzirá de forma consistente nos próximos dias. Esses resultados, segundo o secretário de Saúde, aumentam a confiança frente à onda roxa. Isso nos deixa mais confiantes em relação ao sucesso da onda roxa. Já em Patos de Minas, na micro região, a gente vê ainda uma inflexão mais clara, mais aguda do número de casos novos, demonstrando, então, que quando há um somatório entre a implementação da onda roxa, juntamente com o gestor municipal, os prefeitos e a população, dentro desse grande esforço, a gente tem o sucesso dos indicadores. O óbito é o indicador mais tardio. Desta forma, quando o número de óbitos aumenta, é o resultado de casos de internações que aconteceram há aproximadamente duas semanas. Por este motivo, o aumento ou constância de óbitos nessas regiões ainda serão vistos. casos confirmados que impactarão os óbitos continuam em crescente em todo o estado. O estado, como um todo, há um aumento de óbito de forma muito clara. E casos confirmados que vão impactar os hospitais e depois aumentar os óbitos, vem também nessa crescente no restante do estado, mantém esse crescimento. Este cenário nunca foi vivenciado pelo estado, sendo o pior momento da pandemia atrelado às novas cepas que vêm circulando em Minas Gerais. O número de pacientes que ocupam os leitos hospitalares está próximo de atingir 100% e os leitos de terapia intensiva continua sendo o ponto mais sensível do estado. É muito difícil abrir leitos de terapia intensiva no estado, mas a gente vem se esforçando, buscando junto com os municípios e outros prestadores, a ampliação de leitos em todo o estado. Mas lembrando que o crescimento da doença é muito maior do que a capacidade de abertura de leitos, pela escassez de recursos humanos e pela recente escassez de insumos. Cerca de 762 pacientes estão na fila de espera por uma vaga de leito em unidade de terapia intensiva no estado. Entre as macro-regiões que preocupam, frente ao aumento de pessoas na fila de espera por leito hospitalar, está a macro-região do Vale do Aço, na qual a micro-região de Caratinga está inserida. Nos parece haver um platô, mas algumas regiões vêm melhorando, como nós falamos do Triângulo Norte, mas outras regiões a tendência ainda é de subida, especialmente a região do Vale do Aço, que nos preocupa muito, a região oeste, que nos preocupa muito, e a região central, que é onde a gente tem hoje o maior número de pacientes aguardando leito hospitalar.